Meu nome é Megan e moro em Downing, Califórnia. Me chamo Kelly Holt. Meu nome é Richard Holt. Temos três gatos em casa. Temos o Bear, a Dutch, que é um amor, e temos o Mickey. Ele se joga pra cima de você e morde. Eu sinto que eu sou constantemente rejeitada. Eu trabalho em uma pet shop e é assim que eu ganho a vida. Trabalho com animais o dia todo. E o fato de não controlar os meus próprios bichos é uma derrota pra mim. O comportamento mais preocupante do Mickey é a agressividade com os outros gatos. Ele tem sangue nos olhos. Eu tenho que mantê-los separados, senão eles brigam. O Mickey domina isso aqui. O Mickey fica trancado o tempo todo no quarto. Ele passa o dia inteiro lá e a noite pode circular livremente. Temos que estar atentos o tempo todo pra ver qual gato está preso e qual está solto. Lá vamos nós. Meu grande medo é que a gente precise deixar os gatos sozinhos. Eu encontrarei um gato morto quando chegasse em casa. Chegou num ponto que tá insuportável. Não é justo fazer minha família passar por isso em casa o tempo todo. Mas eles são meus gatos. Não faça isso! Esse é um grande problema pra família. Chega até a nos separar, pois o comportamento do Mickey pode causar um dano sério a alguém e já causou. Gatos que são criados desde muito pequenos apenas por humanos costumam chamar de filhotes de mamadeira. E esses filhotes não têm experiência com outros gatos. Sua capacidade de convívio com outros gatos fica um pouco comprometida. Também acabam se apegando demais aos seus donos. Vou ter que prestar atenção nesses detalhes. Ele sempre tendeu a ser agressivo? Desde que chegaram os outros gatos. Ah, então temos o Bear e temos... A Dutch. Ah, é a Dutch que acabou de chegar. A gatinha de uma amiga teve filhotes e eu me apaixonei. Sei. E como foi essa apresentação aqui? Montamos uma pequena cerca e dávamos comida. Sei, sei. E o Mickey simplesmente não colaborou. Apresentar os gatos pelo cheiro é ótimo e damos a eles comida pra que eles fiquem ao lado da cerca de filhotes pra que comece a fazer associações positivas ao cheiro de outros gatos. Mas é importante que se faça isso com os gatos separados entre si. E parece que a Mega acelerou o processo. Olha aí o nosso amigão. Olha, Bear, trouxe o seu amigo. Enquanto isso, observo bem o quadro e eu quero criar um ambiente onde eu possa ver de perto o que acontece. Então uso travesseiros para cobrir todos os pontos de fuga. Oi, Mickey, amigão. Vem aqui. Ai. Prefere me acertar, né? Eu posso dizer de cara, observando o Mickey, ele é um gato defensivo. Ele só ataca quando se sente ameaçado. Aí vem o Bear. Aí vem o Bear. Olha pra isso. Veja esse pequeno e inocente gesto que ele tá fazendo. Ele tá bloqueando todos os pontos de saída do Mickey. Ele tá procurando encrenca agora mesmo. O Bear tá focado naquele beco sem saída, dizendo, você vai ter que sair daí em algum momento, cara. E quando isso acontecer, eu vou me divertir. Muito bem, é isso que vamos fazer. Eu vou distrair o Bear com um brinquedo. Meu objetivo é ver se eu consigo manter a atenção dele longe do brinquedo. E vamos trazê-lo pro brinquedo que não respira. Essa é uma vítima completamente apropriada. Vou puxá-lo pra cá. Vem aqui, vem aqui, amigão. Vem cá, vem cá. Agora eu vou levar pra lá. Vem, parceiro. E lá vem ele. Lá vem ele. Muito bem. Ele tá escolhendo. Mickey ou Pena? Pena ou Mickey? Pena, Pena. Pena. Vamos continuar. Elevar o Mickey de volta ao quarto. Bear, dá pra ficar quieto um segundo? Se por acaso o Bear conseguir deixar o Mickey em paz e o Mickey, por sua vez, parar de agredir o Bear, já é um grande passo pra que esses dois gatos consigam viver em paz. Mickey. Pode ir, Mickey. Se o Jackson não resolver a situação, eu vou ter que sair de casa ou doar os meus gatos. E as duas opções partiriam meu coração. Seria terrível. Quando eu vejo o Bear impedindo a passagem do Mickey pra que ele não volte pro quarto, eu penso que alguma coisa pode acontecer. Vamos lá? Eles acabam brigando. Começa uma rixa. É um eufemismo dizer que Mickey e Bear não convivem bem no mesmo ambiente. Mas vejo um progresso aqui hoje, pois o fato é que o Bear consegue estar mais interessado num brinquedo do que no Mickey. Mas enquanto esses gatos se estranham... Vai lá, Mickey. Estamos perto de ver um momento de explosão ali. Ah, Mickey. Eu não tenho ideia de onde isso vai parar. Vem cá. Se eu tiver que me desfazer de um dos meus gatos, vai ser terrível. Isso me apavora e me faz sentir como se eu tivesse falhado. Vem aqui, amiguinho. Mickey tem que passar pelo Bear. Isso é... Minha nossa. Você viu isso? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui.